A CIDO DE FI, OH DEU, DE UM DIA ALCANÇADO VIENE A PIVIR EU CRECI, CERTI, SEGUREM ME AS NÃO, NÃO SEI QUE CAÍR EU CONTRA VIGANDO ENCONTRA VEI, DA BELA FIDADE ALIMO E PAREI, E A PÉ QUE ACOTEI VOU E aí Você está ouvindo o programa de um assunto. Muito bem, eu já estou tratando muita dupla hoje. Eu vou pegar a sala da sala do vídeo. Eu não sei o que 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 eu não sei.